Pode tu vir, pode podcast, do Papai Joel com o Adri Santos. Fala galera, fala papai, hoje é dia de falar de Vasco da Gama, o Gigante da Colina venceu na última rodada da Série B, 1x0 em cima do Vitória, e hoje tem o compromisso diante do Vila Nova em São Januário. Papai, o que esperar do Cruz Maltino na partida de hoje? Esperar que ele jogue bem, porque o jogo lá contra o Vitória, pelo amor de Deus, jogaram com o pé de pato, jogaram com o pé de pato e quem errasse ia perder o jogo. Foi muita chuva, Bahia quando chove é muita chuva, e foi muita água, o jogo parou, uma confusão danada, caiu água lá na Boa Terra. Olha, o Vitória abre o olho, Paulo Carneiro, abre o olho, abre o olho, a coisa tá feia aí, e Vasco, foi bom que você deu uma respirada, deu uma recuperada, vamos ver se o Lisca agora tá encontrando o time base dele pra continuar o trabalho que ele anda fazendo, foi uma vitória importante, vitória importante, agora vamos ver se ele não vai negar fogo dentro de casa, não vai ter a mania de negar fogo dentro de casa, puta que... E aí ia sair até uma coisa... Então, papai, no jogo de hoje, o Vasco não vai poder contar com o atacante Kahn, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O quanto Kahn faz falta ao time Vascaíno, quem pode ser um bom substituto para o Argentino? Olha, eu não sei o nome do rapaz, eu já tive alguém que falou pra mim, é um jogador alto, grandão, de área, que é bom jogador, hein? É bom jogador, não me lembro do nome dele, muita coisa, né? Muitos jogadores que a gente tem conversado, mas ele é bom jogador, produção procura que ele tá na reserva, mas ele é um cara, porra, é um cara matador. E eu acho que ele vai fazer um bom jogo, ele tava esperando essa oportunidade e ele não vai renunciar. Seria um bom nome pra entrar no lugar? Seria. A produção vai vir aí, que é o jogador. Vai mandar ele pra gente. Ele vem entrando, entendeu? Mas vem entrando no jogo correndo, faltando poucos minutos. Vamos ver. Daniel Amorim, papai? Daniel Amorim? Não sei, vou falar com meus espiões de São Gennaro, vou procurar saber qual é o nome dele direitinho pra passar pra minha galera. Papai é a figura, né? A gente dá um nome a ele e não sabe se é esse o nome, mas tá bom. Mas é muito jogo na minha cabeça, a cabeça do papai não é um computador, pô. Só se ele ver a foto de repente. É, se eu ver a foto de repente, eu sei que é assim. Ah, gente, vamos fazer uma prancheta agora com figurinhas, tipo um álbum de figurinha. A prancheta com figurinha. Papai, peraí, não acabou não. Pô, é legal, o que que tem? A prancheta agora tá desenhada. Papai, você tinha pedido um pouco mais de tempo aí pra analisar o trabalho do Lisca. Já dá pra você avaliar aí da Mourinho sobre esse início do trabalho? Não, não vou lá no filme, tá alto e debaixo. Fala alguma coisa aí, papai. Ainda não decolou, tá tentando decolar. Eu não posso chegar e falar pra você que o trabalho dele é ótimo, mas a vitória na Bahia é que jogaram dentro d'água, pô. O Vasco ainda tá naquela, me dá mais dois ou três jogos. Eu não tenho varinha de condão ou sou mágico de bater um, dois, três, puf, é isso. Ele tá naquele coisa que eu tô... Pô, eu vou elogiá-lo muito ou eu vou dar de porrada, não sei. Mas, pô, sabe o que é vencendo a vitória da Bahia dentro d'água, pô? Ah, para. Para uma vitória assim. Mas que jogo, meu Deus, que jogo. É difícil pra você, papai, num jogo quando tem Vasco e vitória, você que é rei do Rio, rei da Bahia. Como é que você faz pra torcer? Você não torce, não? Quem ganha, você tá feliz? Eu torcei pelo bom, eu torcei pelo bom futebol. Ah, papai. Mas não podia ter bom futebol. Era muita água, aquele jogo era pra ser suspenso. Mas como vai dar um prejuízo muito grande financeiro, de hotel, de viagem, de... Vai dar uma polêmica de arbitragem, é fogo. O cara deu o jogo, mas, pô, o jogo não podia, pô. Pelo amor de Deus. Bola não dava. Aquele jogo é o seguinte, é cravar dois caras na área, pegar a bola da defesa e jogar lá. Joga lá. Joga lá. Joga lá, alguém vai errar. É isso. Foi um jogo equilibrado nessa partida, papai? Foi um jogo que não teve nada. Foi um jogo que chutava pra lá, chutava pra cá, chutava pra lá, chutava pra cá, chutava pra lá, chutava pra cá. Eu parava a televisão, tomava um remetador de cabeça, jogava pra lá, jogava pra cá. Não tem jogo. Não podia ter jogo. Não podia ter jogo. A bola parava dentro das portas d'água toda hora. Ali no Barradão, eu conheço, eu trabalhei mais de cinco vezes, vários anos na Bahia. Ali ele desce, ele fica embaixo, porque aquilo ali foi aterrado, aquilo ali fica lá no fundo. Você desce uma escada muito grande ou vai com o carro lá embaixo. Ali quando chove, ali chove mesmo e alaga mesmo, porque não tem saída de água boa. O campo é bom, porque eles cuidam bem, mas não tem. Fazer o quê? Com vários clubes não tem. Mas choveu muito. Não dava pra fazer outra coisa, não. Parabéns ao Vasco que venceu. O Vasco e Vila Nova vai deixar um palpite aqui pra nós, pra finalizar o podcast. Eu acho que o Vasco tem que abrir o olho. O Vila Nova não tá morto, não. E o Vasco tem, de uma vez por todas, dizer pra que veio nessa Série B aí. Pra o que veio. Não pode ficar nesse meio... Ah, eu vou chegar e desculpar. Ah, não vou chegar, eu vou chegar, não vou chegar, eu vou chegar. E quando tá começando a chegar, toma uma porrada, pima. Aí ganha o jogo, ah, tá dois pontos, tá um ponto, tá chegando. Tô sexto colocado. Aí vai chegar, pima, toma essa porrada. O Vasco tem que chegar e decidir, cara. Mas pode falar uma coisa? Pode. Eu ainda não vi a escalação ideal pra esse Vasco. Pro Vasco jogar como o Vasco. E olha, o campeonato deu uma moleza, hein. Porque o Náutico tomou um pau do confiança que não tava no regulamento. Ai, gente, é por isso que o futebol é fascinante, né? Como é que o último deu de 4x0 no primeiro? Como é que pode, né? Pode. O futebol pode de tudo. Já parei pra você. Pode de tudo. Negócio de favorito, pode de tudo. Como é que o Flamengo vai tomar de 4x para o Internacional dentro do Maracanã? Aconteceu também. No momento que o Internacional estava. Não é pelo Flamengo, não. Pelo Internacional. O Flamengo relaxou. Quando relaxou, é fogo. É verdade. Continua. Inclusive, tá no podcast de ontem. Você que não ouviu, se quiser ouvir aí. A gente falando de Flamengo e Inter. Vai deixar um palpite pro jogo de logo mais? Vasco pela nova? Como o jogo dentro de casa e o ataque do Vasco não faz muito gol, vamos botar um a zero. Para sofrer mesmo. Olha que o pano não tá aí, hein? Mas tá bom, um a zero. Então, obrigada. Tá bom. Obrigada, papai. Amanhã tem mais. Vosquese. Obrigada, galera. Deixe seu like, seu comentário. 3, 2, 1. Papai, diz aí. Vamos todos cantar de coração. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente.